O Samba Podemos sorrir outra vez O Samba O Marco Rodrigues aqui na Jovem Pan Fazendo um saminha no supermanhã A dignidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria o seu habitat natural O Samba olha-se no fundo do nosso cantar Este samba é pra você A criticar Querem sopar e vacabar É bonito o que se fez Pra nos impedir Você não samba, mas é que aplaude O Samba É meu amigo, é sexta-feira Sexta-feira sempre diferente Aqui no supermanhã, o ponto alto da notícia Pra você que ligou o rádio agora, calma Você não enlouqueceu É o Samba da Periferia Que toma conta aqui nesse momento Dos estúdios da Jovem Pan News Estou recebendo aqui com muito prazer Nosso amigo Sorriso Ele quer vocal e violão também Aí do Samba da Periferia O Alain Malandragem Tá no pandeiro, tá escondido Aí por aí o Alain Seja bem-vindo também, Alain O Davi Bia Aqui do meu lado Percussão e também Compositor de muitos sambas Legais E vem sendo tocado, né? Aí pelo pessoal do projeto E o Missou Sereno Tá aqui também Contando essa figura Aqui, ó A minha esquerda Aparecendo no vídeo Você tá acompanhando ao vivo Aí pelo Facebook Muito obrigado A quem já tá conectado comigo O Paulo já vai ficar dizendo daqui a pouco O nome de quem tá na sintonia Conectado comigo pela internet Também estamos gravando Aqui pra colocar posteriormente o vídeo Com qualidade em HD Exatamente no YouTube Pra guardar essa lembrança Da passagem dos amigos por aqui Que hoje tem uma grande novidade pra vocês É a força A volta com força total Do Samba da Periferia Em novo local Na periferia de Maceió Numa segunda-feira Agitando também As noites da cidade É isso mesmo, Sorriso Bom dia Bom dia, Marcos É isso mesmo, tá? Primeiro quero agradecer a você Eu tenho que agradecer A música saiu essa da abertura Obrigado aí Ficou muito legal Agradecer pela parceria E o respeito que você tem Pelo nosso projeto Agora com um novo nome Em um novo local Mas com a mesma essência Isso é que é importante Isso é bem legal Agradecer a você E a família de Alguém Pão Por isso Onde é o novo local? Vocês continuam lá na região Do Trapiche? É bem isso aí? Trapiche Vai falando Antes era no Prado Agora a gente tá no Trapiche No Churrasquinho do Gordo Em frente ao colégio Marechal Floriano Peixoto No Trapiche da Barra É aquela rua de acesso Do Antigo Pão Socorro Do Emoal Do Emoal É, lá na frente você pega Seguindo lá Tem um mapa Tem um mapa aqui no O Davi não é besta não O Davi é o cara da organização O outro pensa a festa O Davi é quem organiza Põe no papel Tem até mapa Aqui tudo organizado Eu tô recebendo aqui Um folder E o Gordo se deu bem nessa Hein, Gordo? Ganhou toda essa galera Aí agora com cobertura Também pra esse inverno Porque de vez em quando Tá caindo uma chuva É verdade E lá tem tenda Tem banheiro muito acessível Pra galera Tá certo Banheiro novo Feito exatamente Pra o projeto Com estreia Marcada Pra dia 1º de agosto Às 8h30 da noite É isso mesmo, Sorriso? Verdade, é verdade Voltando com força, né Do samba A gente não poderia deixar Esse projeto com vida cair, né Verdade Nem deixar ele no esquecimento É verdade Então isso foi Um dos maiores motivos De a gente dar continuidade, né Tivemos que mudar o nome Mudar de local Mas o projeto Continua o mesmo Enaltecendo e valorizando O artista e a arte Do nosso estado Show de bola Isso é que vale a pena, né Você contar com os amigos Também Pra um projeto como esse Tá todo mundo lá Você trouxe aqui Exatamente uma parte do grupo Que vai estar se apresentando Pra essa volta do projeto Exatamente no dia 1º Tem convidados Ou todos no momento Estão sendo convidados Pra conhecer a estrutura Como é que vai ser? Todo mundo tá sendo convidado Todos os que passaram Todos que nos acompanharam Que pararam com a gente também Tá voltando, tá Não tem um cronograma De apresentações Até porque quem chegar Vai pegar o microfone Vai cantar Vai pegar o instrumento É a grande noite de festa Eu acho que tá pra anunciar Exatamente a volta Aí do projeto Com força total Então vai ser Começando às 8h30 Parando à meia-noite É isso? Tem acordo? A ideia, né? A ideia Pedir licença aos vizinhos Que estão chegando agora Olha, um detalhe importante Assim como o primeiro projeto Como esse também As pessoas que moram no entorno As pessoas que moram no entorno Onde acontece o evento Onde acontece essa festa de samba Simplesmente adoram a companhia do pessoal A presença deles Porque primeiro Tá levando segurança pro local Segundo Tá ajudando a divulgar E mais e muito também A região E quem tá investindo Tá acreditando exatamente no gênero samba Eu acho que isso é que é o mais importante Era a preocupação do sorriso É que o samba não perdesse o seu espaço Que bom que agora Ele acontece num espaço Com muito mais qualidade também, né, sorriso? Verdade, verdade Bom salientar que esse nosso projeto É um projeto totalmente voltado À cultura e à arte Entendeu? A gente não cobra nada É um projeto sem fins lucrativos Temos um gasto que Um gasto pouco Mas que graças a alguns parceiros A gente consegue arcar Com isso Com essa ajuda De fazer camisa De fazer pra frente De deixar a coisa bem organizada E graças ao Gordo, né Que tá abrindo as portas da casa dele E justamente Agradecer especialmente Aos vizinhos Que estão ali E vão frequentar E já estão se mobilizando Ontem eu estive lá no bar Pra entregar os convites Pra os vizinhos, né A vizinhança tem que ser convidada Vip ainda mais E quando eu entreguei os convites Na mão dele, ele fez Já levei um carão ali Diz que foi Então que eu fui falar com a vizinha Pra pegar a assinatura dela Eu abaixo a assinatura Ela disse Eu não vou assinar nada Porque você não me deu um convite Aí, muito bom Troca justa Vamos ver o Davi também Davi, você que tem esse envolvimento Com o samba Nessa parceria importante Com os amigos Sorriso O Alain Malandragem O Missou Sereno Esse espaço Ele não podia parar, né Tinha que ter continuidade Que bom que vocês encontraram agora Uma nova acolhida Com certeza Primeiramente Bom dia a todos os ouvintes Eu costumo dizer Que na verdade A gente viabiliza isso Ao pé da letra Que o samba da periferia Ele é uma família Eu costumo dizer Que são 15 cadeiras agora Em um só coração Em um só ideal Então Esse tempo ansioso Serviu Pra que a gente Se afinasse Ainda mais Visse realmente Que a gente está Atenado E ligado Nesse segmento E a gente tem A oferecer Pra esse pessoal Que é amante E seguidor do samba Muita coisa boa Muita música de qualidade Convidados que estão por vir E que vieram Integrados com a gente O mais importante É isso também É você ver A união De muitos músicos Uma união social Principalmente A gente vê pessoas Que descem Da parte alta da cidade E se integram com a gente Assim de coração A gente vê pessoas Que não costumavam Infelizmente Até porque Por falta de oportunidade Frequentar O ambiente periférico De Maceió A Zona Sul Principalmente hoje Vem de coração Vem de peito aberto Como diz a música Do próprio Sorriso Que é um dos carro-chefe Que está inclusive Nesse foda de convite nosso Que diz que Se não for de coração Nem precisa chegar Nem precisa chegar Talvez seja por isso Talvez não Com certeza Esse é o verdadeiro motivo Do nosso projeto Ter dado tão certo E continuar com força total Pois é Eu confesso pra você Que fazia um tempo Que eu não ouvi a samba De qualidade Desde a primeira ida Até lá Reperpissão muito positiva Lembrando que foi O professor Edson Bezerra Quem apresentou Me apresentou essa galera E a afinidade foi perfeita Porque samba É uma música Que está no coração Do brasileiro E fazia tempo Que eu não ouvia samba Com tanta qualidade Como encontrei lá E fui num dia Que foi em homenagem Às mulheres No dia que eu fui Desde quando eu saio Com aquela camisa É uma sensação Foto da mulherada Que faz música De qualidade também Aqui em nosso estado E foi realmente Uma noite maravilhosa E algumas mulheres Inclusive Já estão acompanhando Aqui a nossa transmissão Eu tenho o prazer De estar sendo assistido Agora Veja como é o poder Da internet E do Facebook A nossa ouvinte A Nívia Galloway Ela está nos Estados Unidos Acompanhando a transmissão Está vendo aí Nívia Muita coisa boa Está acontecendo aqui Em Maceió Quando você vier Aí com o seu Belo O seu grande marido Que é americano Sufistão lá Nos Estados Unidos É o Gellery Vai conhecer também O samba Da periferia A jornalista Zélia Cavalcante Já curtindo também O nosso vídeo Assistindo ao vivo Obrigado você Zélia também O Elson Miranda O Elson de Paripuera Já dá para levar O samba O Hélder da Paraíba Ele está acompanhando Muita gente Como é o nome? Hélder Hélder Está na Parajampa É porque é o apelido Da Paraíba João Pessoa Está na Paraíba Também acompanhando Então obrigado a todos E são convidados Para estando aqui Na capital Lagoanda Na segunda-feira Está certo? Geleia Grande Geleia Grande comunicador Comparecer também Lá no samba Da periferia Segunda-feira Agora no bar do Gordo Churrasquinho do Gordo A Eva é minha esposa A Eva a gente já sabe Ela está vendo o convite aqui Estaremos lá Presentes Mais uma vez Para uma noite de samba Muito legal O bom dessa história toda É que a aliança De um empresário com visão De uma vizinhança consciente De músicos dedicados Acaba atraindo gente muito boa Para os eventos que eles organizam É um evento acima de tudo Familiar Ambiente com muita segurança Isso é bom ser destacado também Isso é bom ser destacado também Né Davi? Com certeza Com certeza Eu de antemão sou suspeito a falar Mas em primeiríssima mão Quero convidar cada um de vocês Para se fazer presente Para o anúncio de uma festa maravilhosa Uma integração harmônica Um abraço na verdade coletivo ao samba Que é o ritmo da identidade nacional E ocasionalmente Não poderia deixar de falar Que se faz 100 anos de samba Um senhor centenário A semente foi jogada 100 anos atrás E a gente tem que estar cultivando Cada dia com toda a verdade Com toda a essência Então mais uma vez Vou firmar Todos vocês lá A partir das 20 horas No Churrasquinho do Gordo Vamos abraçar o samba Vamos bater palma para o samba Que ele merece Muito bom E eu dou uma dica Conhecendo o público Que eles já conquistaram E principalmente a organização Que está envolvida Aí no retorno do projeto Chegue cedo Chegue cedo Porque vai ter bronca Para parar o carro Apesar de que O sorriso estava me dizendo Que o Gordo pensou em tudo O Gordo parece que é uma figura Que estava precisando Desse casamento Aí com a turma do samba Mudou o banheiro Alugou tenda Limpou o terreno Até para fazer estacionamento Vai ter estacionamento lá também É isso o sorriso? Vai ter estacionamento Está em frente Tem um terreno Grande Fala perto Fala perto Tem um terreno grande Onde dá para você botar Uns 70, 80 anos Muito bom Gostei da ideia Chegue cedo meu filho Pois é Para garantir espaço No samba da periferia Vou dar uma limpada Aqui no cenário Eu vou sair de cena Vou deixar meus amigos Fazer um samba aqui Mais um O que a gente pode ouvir agora? Sorriso? Vamos ouvir uma música Da terra Uma música minha De Humberto Torres Muito bom Vai no samba Vai no samba Ouvindo todos os sambas que contei Ouvindo todos me inspirei A rabiscar neste papel Samba Tu sempre foi minha raiz Tu sempre me deu direitinho Pra trilhar os caminhos da vida Meu samba é uma fortaleza de magia É meu escudo, é minha lança, é minha guia Sendo samba, amor, não sei viver O que preenche o meu ser O que faz me agarrar nesse dano de prazer Vem, essa religião não pode se acabar Porém, se não é de coração nem precisa chegar Porque nosso samba é realidade Muito embora no mar refurro E a canoa de passar Vem, essa religião não pode se acabar Porém, se não é de coração nem precisa chegar Porque nosso samba é realidade Muito embora no mar refurro E a canoa de passar E passará De todos os sambas que cantei Ouvindo todos me inspirei E rabiscar neste papel Eita, muito bom samba ao vivo Pelas ondas do rádio Olha, pode mudar, pode procurar Zapiar pra onde você estiver Você não vai encontrar música ao vivo agora Só na Jovem Pan News e também Aqui no Super Manhã Exatamente pra você entrar no clima E claro, se agendar pra próxima segunda-feira Tá certo, às oito e meia Samba da Periferia Lá no Trapiche Pega aquela rua Ali do pronto-socorro Avança Você já vai ver a movimentação A agitação Os carros chegando E principalmente já a passagem de som A galera aqui do Samba da Periferia Pra você que ligou o rádio agora Ou tá conectado comigo a partir de agora Também pela internet ao vivo Acompanhando essa entrevista Eu recebo aqui o sorriso Ele que é vocal e violão O Alan Malandrage O cara do pandeiro O Davi Beer Percussão e também compositor Aí de muitos sambas Que são tocados pelo Samba da Periferia E o Missou Sereno Aqui no Tantan Todos fazendo também parte Aí dessa grande conexão Essa transmissão ao vivo Tanto pro Facebook E logo mais à tarde Aí dentro da programação Também da nossa Jovem Pan News Você tomando conhecimento Da volta Com muita força Do Samba da Periferia Detalhe importante E CD Da primeira vez que eu fui lá Diante da organização Que tinha Da conversa Que a gente teve em estúdio Isso já era uma cobrança Tá pensando já em fazer um registro Aí do Samba da Periferia Acho que tá na hora também Né Sorriso É o pensamento ainda existe Né E a vontade de fazer Mas assim Como a gente deu essa Houve essa cisão Aí a gente deu essa parada Infelizmente a gente teve que parar Pra botar tudo em ordem Pra poder voltar Então o nosso Nosso objetivo hoje É divulgar o nome Né Que tivemos que dar de nome Tá Ficamos com o nome também Muito forte Muito forte Eu acho que agora Mais do que nunca Tá com cara de nome De programa Até de TV Se você fizer um programa De TV Chamado Samba na Periferia Onde receberia Os amigos A coisa em placa Porque já tá com o formato Né Virou marca Virou marca A ideia é divulgar O novo local E o projeto Né Mostrar pra todo mundo Que ele tá de volta O projeto com vida Né Com um novo nome Outro novo local Mas assim A ideia de se fazer o CD Não um CD Né Como eu falei Eu falei Um DVD Né Ela ainda existe Né Infelizmente Tivemos que dar um tempo Nela Pra repensar Reprogramar Né Reprogramação São outros passeios Outra busca Outro trabalho Então assim Outro norte Que a gente tá tomando Mas assim No mesmo segmento Mas daqui a pouco Vai sair Muito bom O teu fã em Deus Será no teatro Deodoro Sairá Será no teatro E eu quero ter o prazer Tá divulgando também Aqui dentro do Super Manhã O ponto alto Da notícia Tá Olha Se reunir com o músico Entrevistar músico Tem que acabar em música É claro Né Vamos O que a gente pode ouvir agora Vamos ouvir Tem alguma do Davi aí Na boca Na ponta da língua também Eu tô falando muito Que ele como compositor aqui Quero ouvir uma composição Do Davi também Vamos lá A gente tá ensaiando Na próxima a gente vem aqui e faz Então vamos fazer Né Em homenagem a esse grande centenário Né Desse senhorzinho Né Que tá Completando 100 anos Esse ano Vamos fazer uma música Em homenagem ao samba Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Nosso samba é má sorte Resiste Mas há quem insiste Em dizer que acabou Diz também que é coisa do passado Arte desgotado Coisa sem valor Há quem gosta Sende que não gosta Samba pelas costas Pra não dar o braço a torcer Há quem sente que samba é quente Samba com a gente Até o amanhecer Nosso samba é má sorte Resiste Mas há quem insiste Em dizer que acabou Diz também que é coisa do passado Arte desgotado Coisa sem valor Há quem gosta Finge que não gosta Samba pelas costas Pra não dar o braço a torcer Há quem sente que samba é quente Samba com a gente Até o amanhecer A samba merece respeito É mais jovem obra-prima Ou filosofia Emoção pra valer Pra valer O samba é alegria Amor e poesia Embala o povo a sonhar Sempre a sonhar O samba é minha calma É luz que move a alma O show tem que continuar 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 Transmissão ao vivo, via Facebook, a Janda, Janda é professora da Universidade Federal de Alagoas, muito obrigado, ao Pedro César, ao Ivan Fialho, também já se comunicando aqui também com a nossa produção, a todos, muito obrigado aí pelo carinho da audiência, é uma novidade, a gente está utilizando essa ferramenta aí do Facebook para o bem, né? Obviamente divulgando música, música de qualidade e convidando todos, hein? A todos que estão agora com a gente, 19 pessoas aqui curtindo essa transmissão para conhecer o projeto Samba da Periferia, que mudou de local, mas mudou com muita força, muito mais organizado e veio para ficar, tá bom? Com você, aonde estiver, é convidado aqui de toda essa turma boa do Samba para conhecer esse projeto, quem vai uma vez, tenho certeza, vai continuar indo frequentemente, é numa segunda-feira, pegando um horário alternativo, exatamente a partir das 8 da manhã, em novo local, no Churrasquinho do Gordo, o novo Ponte do Samba de Alagoas! Isso mesmo, olha aqui a galera, agora apareceu todo mundo, tá o Fred Holanda, tá a Thelma, a Thelma vai, Thelma, você está convocada, junto com o meu primo Dalton, a comparecer lá no Samba, tá certo? Pois é, vai lá, vai lá, vai lá, o Davi está falando aqui, fala, Davi. Não, só ressalva, 8 da noite, o pessoal vai chegar 8 da manhã, vai ficar com uma café com a gente, almoçar, não vai querer mais de volta. Pois é, a gente está inventando aqui uma modalidade, botar Samba de manhã para você, alto, fale o meu. Então, às 20 e 30, 8, 8 e meia da noite, da segunda-feira, tá? Vamos lá, a Thelma, Thelma, você tem que ir com o Dalton, hein? Arrasta o Dalton, o Dalton gosta de samba, dançando é um problema, né? O Hélder, Hélder, você que pega numa folga aí na Petrobras, ele que é funcionário da Petrobras, vem pra cá, rapaz, tem muito samba aqui na segunda-feira. Todos mandando aqui, tem a Laíse Chagas, vai lá também, Laíse, tem que aproveitar o jornalista Odilon Rios, jornalista Nado Torres, direto da Barra, a Edição Miguel. Ô Nado, tem que levar a galera pra Barra, hein? Fazer samba, aí de alto nível também na Barra. Tem aqui a Valkyria Gonzaga, beijo pra você, obrigado pela audiência. O Clécio, a Roberta Marques, todos acompanhando. O Artur Rochelas, também está acompanhando, grande figura do jornalismo alagoano também, acompanhando essa entrevista. Compartilhem o vídeo, porque mais pessoas vão ter acesso exatamente a essa entrevista e vão querer conhecer também o projeto samba da periferia, tá? Vale a pena, é um projeto que acontece na Zona Sul, como destacou aqui o Davi, e já está dando o que falar, hein? Vai voltar com força total, já na próxima segunda-feira. Muito obrigado a todos. A Edna Valdene, rapaz, minha prima, está aqui também. Val, vai lá, chama a Paulinha, chama o Sérgio, aproveita a segunda-feira, vai curtir aí o samba da periferia. Essa ferramenta, vocês têm que usar também, porque você, quando joga aí no Facebook, é uma galera. Quem estiver conectado, vai todo mundo, obviamente, ficar antenado pra querer participar e interagir também. Sorriso. Primeiro, agradecer a sua disponibilidade em vir nessa sexta-feira, aqui na Jovem Pan News. Obrigado pela consideração de sempre. Vou fazer um esforço, sim, pra estar presente, até porque sei da luta que está sendo pra fazer essa organização. E todo o recomeço, acho que é como família, né? Família é aquela história, é o casamento que não deu certo, aí você casa de novo, a família chega junto, pra, obviamente, ajudar. É o que está todo mundo fazendo, acredito no seu trabalho, acredito na fidelidade do seu grupo, e é por isso que eu tenho certeza que a coisa veio pra ficar. Sucesso na caminhada, o que é que a gente pode ouvir mais por aí? O show tem que continuar. O show tem que continuar. Eu mando um abraço pro meu parceiro Edbala da Agrotudo, parceiro Edinho Baiva, muito obrigado pelo apoio. José Hilda, Academia Live. Álvaro Lúcio Pessiano e a Silvana Pessiano. E a nossa esposa é Dona Sinara, Dona Rei, Dona Carolina Paz. e a minha comadre, que não como nadinha. Flávia Valdeza. Aroel de Chama de Miranda. O meu solo já não toca. Meu bandolim, diz que minha voz sufoca Meu violão, a flecha lancia as cordas E assim desafina, que golpe das rimas Da nossa canção, se hoje somos soiras Mortas metais, em surginas Fecham-se as cortinas, sozinho o salão Se os zoetos não se encontram mais E os solos perderam emoção, se acabou mais Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota, em uma sonota Já não se esgolou, vim pra voltar Nós iremos deixar um gol Mas tá ligado no hotel E não fazemos que a gente solta No família cavocante E a gente vai ser feliz Olha pra compra mesmo O sol tem que continuar A nossa exabida La 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 la, la 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 LALAYA 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 Marco Rodrigues do Superman L Brazilian LALAYA LALAYA Samba da sexta-feira Ao vivo Aqui nos estúdios da Jovem Pan News, tá? Você é convidado pro Samba da Periferia na próxima segunda-feira, às oito e meia da noite, tá bom? Pois é, lá no Churrasquinho do Gordo, novo local, mas olha, com muito mais estrutura pra você, tá bom? Entra na rua, ali do HGE, Rua do Pronto Socorro, lá no finalzinho tem lá o Churrasquinho do Gordo, com muita organização pra você, banheiro, a mulherada não precisa se preocupar, tá? Banheiro com qualidade, comida da boa e aquela, né, cerveja gelada, o suco de cevada. Ah, não gosto de falar cerveja, então você fala assim, suco de cevada. Tem zero também, tem zero. Tem zero, tem zero também pra todo mundo. O Gordo pensou em tudo, esse Gordo já fiquei fã dele, hein? Segunda-feira vou conhecê-lo pessoalmente, toda essa estrutura que tá sendo montada lá no Trapiche da Barra. Agora vai mudar de nome, é o Trapiche do Samba. Olha, só tenho a agradecer a sua presença, sorriso, sucesso na caminhada, irmão. Valeu, valeu, Marcos, muito obrigado mesmo, a família Samba da Periferia é quem te agradece, tá? Muito bom, grande Davi. Valeu. Valeu, Marcos, agradecemos mesmo o convite aí e reforçamos o convite. Dia primeiro, a partir das 20 horas, o Churrasquinho do Gordo, vamos de muito Samba, gente, aguardo vocês lá. Muito bom. Agora, agora, pra concorrência, cair da cadeira, meu amigo, tem um samba que foi feito para o Super Amanhã. Foi o primeiro que eles tocaram aqui. Então, pra finalizar, agradecendo ao Missou, Missou, um abraço pra você. César, caia da cadeira. César Pita, ao Davi também, ao Alain Malandrade, ao Sorriso. Agora, o Samba da Jovem Pan. A gente não perde o prazer de cantar E fazer de tudo pra silenciar A botecada dos nossos cantãs No seu ecoar O samba se refeliz Sem canto, sem fazer luzir Podemos sorrir outra vez Samba Perdendo o delírio do compositor Que nasce na alma sem velha e sem dor Com Marcos Rodrigues aqui na Jovem Pan Fazendo um samba gostoso Aqui no Super Amanhã O samba floresce do fundo do nosso final Este samba é pra vocês Querendo acabar É bonito de se ver Do lado de lá Pra não se impedir Este samba é pra vocês A criticar Querendo acabar É bonito de se ver Do lado de lá Pra não se impedir Você não sabe mais aqui a parte Com o samba Samba Show de bola Show de bola Samba na periferia Obrigado aos meus amigos Valeu, meu amor Demorou Mas saiu Mas saiu com gás total, hein Obrigado a todos vocês Sucesso Que Deus os abençoe Na caminhada Obrigado a você que ficou comigo Na transmissão ao vivo agora A gente vai dar um break Que eu só vou botar ao vivo As melhores Os convidados Os top de linha Assim como meus amigos Do samba da periferia Eu vou pra um rápido intervalo comercial Daqui a pouco eu volto Porque o supermanhã Depois dessa loucura toda Vai ter que voltar Ao normal Até já